O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto participou da inauguração da Praça da Família no município de Pedro do Rosário localizado na Baixada Maranhense A obra realizada pelo governo do estado oferece lazer, quadras de exposte e qualidade de vida à população do município e foi indicação do deputado Otelino Neto A inauguração da Praça da Família foi uma indicação nossa a assinatura de ordem de serviço para outras obras importantes pavimentação asfalto, estradas de sinais, entrega de equipamentos para o hospital em breve chegará a ambulância que é a emenda nossa enfim, Pedro do Rosário recebendo muitos benefícios fruto dessa parceria o prefeito Toca Serra com o nosso mandato, com o governador Carlos Brandão que mantém investimentos elevados na cidade, tal qual fez o ex-governador Flavidino assim como o deputado Marreca Filho, enfim, uma grande parceria por Pedro do Rosário Durante a solenidade, o presidente estava acompanhado do chefe da Casa Civil Sebastião Madeira do prefeito Toca Serra, dos deputados federais Márcio Gerri Marreca Filho e lideranças políticas da região Tudo que foi anunciado aqui vai ser executado e quem está avalizando aqui é o presidente da Assembleia, o Otelino É um apoio importantíssimo da Assembleia Legislativa e eu abraço todos os deputados em nome do meu deputado e meu presidente, Otelino Neto Gratidão a Deus e gratidão a ele, ao governo do estado do Maranhão a todos os deputados estaduais, como eu falei, ao deputado federal Marreca Filho o povo de Pedro do Rosário só tem a agradecer agradecer pelas bênçãos que têm vindo para esta cidade Na ocasião, o chefe do parlamento e demais autoridades assinaram ordens de serviço para o fornecimento de equipamentos hospitalares, pavimentação com asfalto e blocos de concreto, quadras poliesportivas e também a entrega de títulos de domínio de terra em benefício à população de Pedro do Rosário Dia de muita alegria aqui hoje em Pedro do Rosário como está acontecendo em dezenas de municípios do Maranhão a atuação do governo estadual Eu quero agradecer aqui a parceria do prefeito Tocacerra, do vice-prefeito Fábio Mendes os vereadores, todo esse grupo político liderado pelo prefeito Tocacerra e agradecer em especial ao nosso governador Carlos Bradão A Assembleia também, com grandes parcerias com o Apelino que é o presidente da Assembleia e tem feito também suas ações de benefícios nos municípios do Maranhão e é exatamente isso que nós queremos, como poder público como agentes transformadores da vida da população para melhor e continuar avançando cada vez mais com melhores resultados para o nosso Maranhão Para a população, a entrega dos equipamentos públicos foi um motivo de comemoração por melhorar a infraestrutura da cidade e deixá-la mais bonita Há muito tempo que a gente não via uma administração boa agora com a administração de nosso prefeito É uma maravilha, Pedro do Rosário